E eu sei do meu poder, eu sei da minha influência, eu sei, só que eu não convido duas vezes, eu não convido duas vezes, eu convido uma vez. Porque as pessoas falam assim, ai, tu viu, a doutora estava lá falando com a blusa verde dela, a blusa forte, as pessoas criam problemas que não tem. Ela escreve situações onde não tem, eu sempre digo, cara, eles vão continuar falando, eu sou um cara que sou cristão, eu sou muito perseguido porque eu sou cristão, eu sou um médico, eu sou um cristão que sou médico. E tu sabe perfeitamente que eu nunca misturo as coisas, eu fico brincando as vezes, eu me lembro que um dia nós fizemos um evento numa faculdade e o Adilson estava junto, eu chamei um cara que toca muito. O cara me bota em cada rolo. O cara era pra tocar a música do Lenine, assim, fantástica, fantástica a música do Lenine, Paciência, é uma música secular, tranquilo. O cara falou, ele tocou o Lenine e tocou de uma adoração de uma comunidade lá dos Estados Unidos, né, bonito também. Aí ele perguntou assim pra mim, vai virar culto aqui agora? Aí eu falei assim, se tu começar, tu vai cair e vai ser uns 10 batizados com o Espírito Santo aqui agora. Mas só numa faculdade, cara. Eu entendi que a situação dele era melindrosa e eu levei na esportiva, deixa aí, deixa o barco rolar, né, esportiva o que vai dar, cara. Se caiu alguns é porque o negócio tá bom, meu. Fiquei zoando, né? Mas assim, é difícil, é muito complicado, assim, sabe? Eu vejo frequentemente os pacientes dizendo que o médico falou que vai lá no Rodrigo que é o pastorzinho. Cara, eu sei que é maldade, eu sei que é pobreza de espírito, eu sei que é inveja, no fundo é inveja, né? Só que quando eu saí pra dar a primeira palestra na igreja pra tentar conscientizar que isso não era demônio e era hormônio, ninguém ia, cara, ninguém vai, né, assim. Aí é o grande x da questão. Eu não tava ali pra favorecer nenhum público ou ninguém. Era pra abrir a mente dos cristãos que eles estavam de tratamento, que não era demônio, que era hormônio, que temos que separar as coisas, né, que a espiritualidade ajuda, mas ela pode estragar também, porque a gente fica atribuindo alguns fatores pra que Deus possa resolver da minha maneira, né, nas minhas pensamentos, e não que Deus não possa, o universo não possa agir aí. Só que por tomar essa decisão, cara, é bombardeio toda semana, toda semana, toda semana, assim. E assim, hoje não tem mais bola, né, porque, e não é pessoas de fora que nos metralham. É os da casa, né? Davi dizia. Ó, ó. No final, no final. Davi, Davi. Se fosse meu inimigo que me traísse, mas tu comíamos do mesmo prato, íamos à casa do Senhor junto. A traição geralmente vem de alguém que compartilha com você, que está com você, né, e se ele tá falando de Absalão, né, esse é um salmo histórico e profético. Profético que Jesus fala, mesmo o versículo fala assim, se fosse meu inimigo que me traísse, mas tu comíamos juntos, íamos à casa do Senhor. Cara, tu me apunhalou. Então é difícil, e eu aprendi que é muito difícil, porque as maiores calúnias da minha vida vieram de pessoas do mesmo, mesmo, mesmo círculo. Pois é. Tu sabe perfeitamente disso, e você não espera disso, porque é falta de caráter, ou seja, é falta de responsabilidade com as suas palavras, porque, assim, é difícil você depois falar uma coisa, né? Quantas vezes falaram que eu era um médico drogado? Cara, nunca usei maconha. Na faculdade nunca passei a usar maconha, nada. A mãe de alguns amigos tinha certeza que eu usava maconha. Certeza. E eu hoje, eu ligo pra eles, às vezes, nós temos um grupo chamado do grupo do Discord, e eu falo assim, se a tua mãe soubesse o que tu fazia, né, cara? No dia do juízo final vai aparecer uma tela grande, vai mostrar quem é quem. Mas era um jeito de TDAH, hiperativo. Só que você vai carregando isso, entendeu? Ah, que o Rodrigo é meio doido. Eu sei da minha competência, eu sei da minha responsabilidade e da minha empatia, e da minha lealdade e do meu comprometimento no tratamento do paciente. Só que é difícil, tem hora que é difícil. Joinville é uma cidade difícil. A medicina, ela se gladeia hoje, não se gladeava isso. Isso era coisa da enfermagem, isso era coisa de outros órgãos. A medicina não tinha, era tudo cooperativista. Hoje já não. Teve médico, já perito, que perguntou pro meu paciente se ele ia na minha igreja. Olha só, que loucura, cara. Que loucura. Uma coisa sem nexo. Dá vontade de abrir um processo, abrir um processo de ética, pra mostrar que isso é perseguição, isso é perseguição religiosa, isso é questão de ser humano, assim, de pobreza, de espírito, de falta de caráter. Isso é coisa de processo médico, né? Mas o que tem a ver isso? Numa perícia federal, o cara tomar uma decisão como essa? Só que é perseguição. Um dia eu fui pedir por um amigo meu, que é católico. Ele bem assim, ele usou a Bíblia. Mateus 5, ele falou assim, Bem-aventurados sois vós quando serem perseguidos por amor de mesmo. Eu falei, cara, o cara tá sendo usado, por exemplo, pra me acalmar agora. Mas é difícil. Na prefeitura, quantas vezes eu fui denunciado, perseguido por questões políticas? Porque eu sou um cara político, eu não entro na política. Mas eu defendo uma bandeira, eu levanto, acredito, né? Já tive vários convites pra sair na política. Nunca aceitei por um propósito que eu tenho com a África, com o projeto de missões. Porque eu acho que a política vai atrapalhar a minha vida como médico. Ponto. E eu nasci pra ser médico, cuidar de pessoas. Ponto. Mas é difícil você tomar, às vezes, uma decisão e dizer não, porque você vai ter retaliação. Porque eles querem, eles querem lhe usar, eles querem lhe aproveitar o teu nome pra que você vá. É difícil você lidar, Adilson, com essas situações. Tem que ter muita segurança de quem você é. Tem que ter muita firmeza de quem você é. Hoje eu não dou mais bola, né? Antigamente eu fazia a cariação. Ah, falou mal de mim, vamos lá ver, então. Vamos lá ver se é verdade essa história. Porque é chato. São histórias que você não imagina. São coisas que o ser humano inventa e cria. Isso aí, qual que a psicologia fala sobre isso? Assim, o cara cria uma história. Ele diz, ah, esse anel que ele tem, esse anel aí é o anel do Illuminati. Cara, já chegaram a falar que os meus anéis...